O capítulo 19 é uma profecia que ilustra a situação e o futuro do povo de Deus. O que Deus diz nesta profecia? Verso 3 Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos. E por que isso ocorreria? Verso 4 Por quanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram. Nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Como resultado disso, amigos, Deus julgaria duramente seu povo. Verso 11 Assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro. O capítulo termina enfatizando a soberania do Deus Todo-Poderoso. Amigos, chegará o momento do juízo divino. Por isso, hoje é o dia oportuno para uma entrega total a Deus. Você ainda não entregou sua vida a Deus? Aproveite este momento. Deus está esperando você de braços abertos. Porque Ele ama você.